Ai ai Até a primeira casa ali no alto do morro Tá tendo que ser coberta as crateras que a chuva fez Já tão já batendo a primeira laje já da casa Mas será que essa casa vai ter sustentação? Olha lá, cada hora que chove, que desce um pouquinho da terra Vem ele, tampa e coloca mais aterro, olha só que legal Essa casa vai viver assim, cheia de aterro Cada hora que chove, aumenta mais um pouquinho Desce mais um pouquinho a terra Vem o Marcelo, coloca mais um pouquinho de terra Haja aterro pra essa casa, gente Pra essa casa ficar segura É isso aí que vocês estão vendo É todo dia É dia sim, dia não É só chover Chove um pouquinho Abre as crateras Vem o Marcelo E tampa tudo de novo